Fala meus queridos, no vídeo de hoje vamos abrir um recebido diretamente da nossa fábrica. Estão ansiosos para conferir? Eu estou! Então, sem mais enrolação, bora abrir! Bom, foram selecionados os acessórios que você pode adquirir para o seu projeto de som. Aqui temos processador, mesa de som, monitor, controles, longa distância, bass control e vamos lá. Mesa de som T0302, esse produto está sendo um sucesso no projeto de som da galera. Top demais! Vem com adesivo e conector de alimentação. Controles longa distância, connect control. Ambos são incríveis e você pode escolher o que mais se adapta ao seu projeto. Esse é o TLC 3000. Aqui está o controle e sua base receptor e o cordãozinho que vem para você pendurar no seu controle. processador Pro 2.6 S. Para manter seu som totalmente regulado, com ajustes fundamentais para ter mais eficiência e qualidade no seu som. E ainda vem com adesivo que você pode colar no seu carro ou onde quiser. monitor de LED, esse produto é exclusivo TARAMPS e com ele você monitora o que está acontecendo com o seu amplificador. Lembrando que ele é compatível com módulo de um canal de nossa fabricação. e que possui a saída para monitor. Top demais! Esse é o VTR 1000. Perfeito e essencial para monitorar suas baterias. E por fim, e não menos importante, best control. Sabe para que lhe serve? Essa eu vou deixar você responder nos comentários. Espero que tenha gostado do conteúdo e se prepare, logo teremos mais recebidos de nossa fábrica. Então, meus queridos, tamo junto e até a próxima! Valeu! Tchau!